Já na segunda-feira, podíamos ver o cartório eleitoral de Bragança assim, lotado. Por este ano, ser eleitoral, o cadastramento biométrico para novos eleitores e as atualizações já existentes já tem prazo definido para acabar. O prazo se encerra no próximo dia 4 de maio, por uma determinação da Justiça Eleitoral, onde neste dia estará sendo realizado em todo o Brasil o fechamento de cadastros. A legislação eleitoral determina que nos 150 dias anteriores à eleição não pode haver nenhum tipo de alteração no cadastro eleitoral. E esse dia vai dar no dia 5 de maio. Então, até o dia 4, o cadastro eleitoral está aberto e nós podemos fazer os atendimentos aos eleitores que queiram se alistar, regularizar o título ou fazer transferência de título. Então, o cartório eleitoral está funcionando das 8 às 18 horas para atender esses eleitores que deixaram para fazer tudo nos últimos dias do prazo. A partir do dia 5, nenhum cartório eleitoral poderá fazer qualquer alteração. Alda ainda explica quais penalidades estarão sujeitos àqueles que, porventura, perderem o prazo. Depende de cada situação. As pessoas que não regularizarem sua situação, que tem um título cancelado ou as pessoas que têm 18 anos e até a data da eleição e não tiraram o título elas podem sofrer as penalidades conforme o caso de cada um. Por exemplo, se o título estiver cancelado, ela tem as penalidades de que Se ela for nomeada com concurso público, ela não pode tomar posse. Se ela for servidor público, ela pode não receber os vencimentos dela. Ela não pode regularizar o passaporte, o CPF. Se ela tiver algum problema, por exemplo, com o CPF e ela recebe aposentadoria ou pensão, esses benefícios podem ser suspensos. Então, depende de cada caso. Mesmo sabendo que o prazo encerraria nesta quarta-feira, ainda teve muita gente que acabou deixando para a última hora. Enfrentando toda essa fila? Sabia, sim, disso também. E agora, enfrentando toda essa fila? É, eu tenho que esperar, né? Mesmo com dificuldade que eu tive que passar hoje para chegar até aqui. Tu viesse de manhã e a fila estava bem maior, é isso? Bem maior. Aí eu voltei e vim agora de novo. E continua na fila? Continua na fila. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto